Quando o assunto é mercado imobiliário, o Espaço VIP está sempre atualizando vocês das principais novidades. A CDT Incorporações promoveu um coffee break para lançar aos corretores o Hortus Park. Quem já está lá é o nosso querido Leopoldo Cabral, que vai nos mostrar um pouco mais, gente, detalhes desse grande lançamento. Isso mesmo, Mariana Feitosa, nós estamos aqui no LC Corporate, certo? Trazendo um grande lançamento imobiliário, o maior lançamento imobiliário de 2023, aqui da CDT Incorporações. E eu recebo ele, Douglas Albuquerque, que é diretor da CDT, para falar um pouquinho desse mais novo lançamento, que é o Hortus Park. Tudo bem, grande Douglas? Tudo bom, Leopoldo. Prazer estar aqui comigo novamente. Que bacana. Douglas, quando a gente fala do Hortus Park, a gente fala de um empreendimento com diversos diferenciais. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho nesse lançamento, o que motivou vocês trazerem o Hortus para a grande região do Cocó, proporcionando o primeiro prédio com 37 andares da região do Cocó, não é isso? É isso mesmo. A gente tem uma, a nossa linha Hortus, ela é uma linha disruptiva, que ela acaba sempre trazendo inovações para onde ela chega. E quando a gente conversou com o Benedito, a gente queria desmistificar essa ideia do condomínio-clube, e a gente criou o Oasis Urbano, é onde a gente está trazendo para os moradores e para todos os potenciais clientes do Hortus um diferencial muito grande, um lazer diferenciado, elevado, um mirante a mais de 130 metros de altura, uma vegetação adaptativa ao nosso clima. Então, tudo isso vai transformar a região em algo nunca visto. Você vai conseguir ter vistas do Cocó, da beira-mar, da praia do futuro, no conforto da sua casa, de uma maneira única. Que bacana, Douglas. Em relação ao Hortus Park, os apartamentos são de 67 metros quadrados e de 78 metros quadrados. Ambos, você já tinha me falado, que são com possibilidades de até 3 quartos, e ambos com a possibilidade de ter duas vagas na garagem, não é isso? Isso mesmo. Um dos fatores diferenciais, além desse, é que os apartamentos de 78 tem todas vagas paralelas, são duas vagas soltas. Então, essa comodidade aí é muito grande porque o terreno permite com que a gente oferte isso para os nossos clientes de 78 metros. Os de 67 também vão ter, na opção do 33º até o 36º andar, eles vão ter vagas paralelas. Mas do 5º até o 36º andar, em 78, são duas vagas paralelas plenas. Que legal, Douglas. Agora vamos falar para o nosso telespectador, que está podendo assistir o nosso programa, que graças a Deus é líder de audiência. E eu queria que você me falasse um pouquinho da oportunidade, certo, em relação a preços. Hoje nós temos a partir de quantos apartamentos? Hoje nós temos unidades, a unidade mais baixa que nós temos disponível é a nossa 704. Já é no sétimo andar, tá? Ela está por R$ 630 mil, com entrada de R$ 49 mil e prestações de R$ 1.800 por mês. Que espetáculo! Então, para você que quer fazer o melhor investimento, que quer fazer a melhor compra de 2023, você vai poder comprar o World's Park a partir de R$ 630 mil, entrada de aproximadamente R$ 50 mil e parcelas a partir de R$ 1.800. Douglas, muito obrigado pela sua atenção e convide os nossos telespectadores a poder visitar o decorado do World's, que está maravilhoso. Isso mesmo, pessoal. Vamos conhecer o decorado do World's, que fica na Joaquim Lima 331. A joia é ali. Você está na Santos Dumont, com o Valdetário Mota, você pega a esquerda e depois você dobra a esquerda de novo, você vai estar no decorado do World's Park. Lindíssimo! E a equipe do Leopoldo Cabral estará lá para lhe atender da melhor maneira possível. Não deixe de visitar o stand, seu atendimento com excelência está garantido. E você de casa, não deixe de assistir o próximo programa, que nós vamos trazer o incrível Manabu, um dos prédios mais sensacionais de Fortaleza, aqui na TV Diário, no Espaço VIP. Uma honra trabalhar com o empreendimento Hortus. Ele realmente vai ser um diferencial na cidade de Fortaleza, tá? Ele é o primeiro prédio com 37 andares da região do Cocó. Vamos ter um mirante lindíssimo, com a vista lindíssima, próximo ao supermercado, hospital, escolas, com o verde do Cocó, juntamente com a brisa da orla, principalmente lá daquela região. Então, assim, ele vai ser realmente um marco para a arquitetura daquela região. É uma honra para a gente estar aqui, nesse evento da CDT, uma construtora renomada, forte, que num momento como esse no nosso mercado, a gente precisa que o nosso cliente, ele esteja essa segurança de uma grande construtora. Então, a construtora traz aí um grande lançamento ali na região do Cocó, que vem revolucionar o mercado desde a altura do empreendimento, como toda a sua área de lazer, super projetada, com os meninos da Projeto de Arquitetura. Então, assim, todos esses clientes que estão nos assistindo agora, eles têm certeza da segurança, da credibilidade que traz a assinatura CDT nesse grande projeto que vocês vão ver. É um empreendimento que ele vai ser referência na região, além de ser o edifício mais alto dessa região, que é bem próximo ao Cocó. Ali você tem toda a infraestrutura de colégios, de supermercados, lojas, tudo que é infraestrutura necessária para você morar bem, numa localização estritamente valorizada. Em poucos metros você vai ter uma estação do metrô, você tem ônibus ao lado, você tem toda a acessibilidade necessária para que você more bem. E além de uma região que ela vai se valorizar cada vez mais e bem mais rápido. É que eu tô na vibe de ser só, de sair só, viajar só, planejar só, mas só nunca ficar. E além de uma região que ela vai se valorizar,